Uma vez eu estava querendo automatizar um sistema de irrigação de um jardim na minha casa, e eu estava tendo várias ideias mirabolantes para controlar os registros de água. E foi aí que eu conheci esse dispositivo aqui, que é uma válvula solenoide, e hoje eu vou te contar o que é e como ela funciona. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe, e é incrível o como vamos descobrindo e adaptando dispositivos que vão facilitando nossa vida. Mas a questão é que muitos dispositivos que desenvolvemos passam despercebidos e que esquecemos o como eles fazem a diferença em nossas vidas. E foi aí que eu acabei descobrindo um dispositivo que pra mim é essencial e que todo mundo tem em casa, e eu digo todo mundo mesmo, você pode até não saber onde ele está ou onde fica, mas você tem na sua casa. E eu estou falando da válvula solenoide, mas o que diabos é isso? Bem, a válvula solenoide é um dispositivo que pode ser usado em diversas áreas. Pra quem trabalha na indústria, áreas de instrumentação, automação e transporte de gases, sabe do que eu estou falando. Ela é um dispositivo responsável por controlar a passagem de fluidos e gases em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Mas pra resumir a simplicidade desse dispositivo, ela é basicamente um registro que abre e fecha o fluxo de um sistema utilizando a eletricidade. Se você já foi em algum banheiro onde você tinha que passar a mão em frente a um sensor para que a água da pia começasse a abrir, naquela torneira tem uma válvula solenoide. Ou então, os sistemas de descarga automática, daqueles que é assim que você sai de perto do vaso, e ele dá a descarga automaticamente, também existe uma válvula solenoide. E como eu disse, em que todas as casas possuem uma válvula dessa e você não sabia, talvez seja bom olhar para dentro da sua máquina de lavar roupa. Dentro dela, existe uma válvula solenoide que faz um controle do fluxo de água, onde quando você inicia a lavagem com a máquina, a válvula abre um registro para permitir que a água entre dentro dela. É um dispositivo que podemos não ver e não dar tanta importância para ele. Mas acredite, esse dispositivo fez e faz toda a diferença no dia a dia das pessoas. Mas como essa válvula solenoide funciona? Bem, esse tipo de válvula possui dois componentes básicos, que são o corpo, que é exatamente onde passa o fluido e uma bobina, que é responsável por fazer o acionamento elétrico da válvula controlando a passagem ou não desse fluido. Então basicamente, a válvula solenoide é um registro, só que elétrico. Mas como essa válvula funciona? Como que um sistema elétrico consegue fechar e abrir um registro eletricamente? Bem, antes de mais nada, temos que entender o conceito de bobina. As bobinas são basicamente um fio condutor enrolado em forma de espiras. Essas bobinas, quando conectadas a uma fonte de energia, geram um campo magnético onde é exatamente por causa dele que conseguimos controlar o registro da válvula solenoide. Essa bobina é acoplada ao corpo da válvula e no meio da bobina tem um êmbolo ou um pistão impulsionado por uma mola. Olhando de perto, a bobina é exatamente esse dispositivo aqui, onde quando não está conectada a uma fonte de energia, o que atua é uma mola, pressionando o êmbolo em uma direção. E quando se conecta ela a uma fonte de energia, a bobina cria um campo magnético e movimenta esse êmbolo. As bobinas usadas em válvulas solenoides são comumente encontradas para funcionar nas tensões de 220V, 110V, 24V e 12V, e no caso dessa aqui, ela funciona na tensão de 24V. Mas para entender o que ocorre aqui dentro, melhor mostrar uma animação. Aqui temos o corpo e a bobina, e dentro da bobina temos uma mola que empurra o êmbolo em uma determinada direção. Quando a bobina está desconectada da fonte de energia, o que controla o fluxo da válvula é exatamente essa mola que empurra o êmbolo. Quando a bobina é conectada a uma fonte de energia, ela gera um campo magnético e movimenta esse êmbolo em uma determinada direção, podendo abrir ou fechar a válvula enquanto estiver conectada a essa fonte de energia. Mas como assim abrir ou fechar a válvula? Bem, pode parecer estranho, mas a válvula pode ser encontrada no mercado para abrir ou fechar dependendo do tipo de válvula solenoide que estamos utilizando. Isso porque existem as válvulas normalmente fechadas e as válvulas normalmente abertas. As válvulas normalmente fechadas, significam que quando não se tem uma corrente elétrica passando pela bobina, a válvula estará sempre fechada, ou seja, ela impedirá a passagem do fluido, e só se abre o registro da válvula quando a bobina recebe a passagem de corrente elétrica. Já as válvulas normalmente abertas, trabalham de forma contrária, onde quando não se tem corrente elétrica, a válvula estará sempre aberta, deixando a passagem do fluido. E quando a bobina recebe corrente elétrica, ela fecha essa válvula. É um dispositivo tão simples, mas que faz uma grande diferença em uma indústria por exemplo. Imagina ter uma tubulação com um vazamento que está distante de você, e ter que fechar manualmente um registro para fechar essa tubulação. Às vezes, o tempo e custo do vazamento seriam absurdos, e com uma simples válvula controlada eletricamente, você pode interromper a distribuição em uma tubulação que pode estar a quilômetros de você. E ela não é só usada na indústria, como em sistemas de refrigeração, sistemas hidráulicos e até sistemas pneumáticos controlando a passagem de ar comprimido e vários outros tipos de gases. E é claro, as válvulas solenoides são usadas também em sistemas de irrigação, que foi exatamente quando eu descobri sobre elas ainda quando eu era adolescente. Eu queria programar um sistema de irrigação controlado por horários, de tal forma que em um determinado horário, um temporizador forneceria energia para a bobina e acionaria a válvula, deixando a passagem de água irrigar um jardim. Quando passasse o tempo pré-determinado, o temporizador iria cortar o fornecimento de energia para a bobina e a válvula seria fechada. Aqui, eu tenho uma válvula solenoide normalmente fechada, que eu acabei pegando emprestada do meu sistema de irrigação e ela serve em tubulações de 1 polegada. Mas existem válvulas de diversos tamanhos e para usos mais específicos, como as de gás. E hoje, se consegue fazer controles muito mais precisos com a ajuda de medidores e sensores. Eu já vi sistemas mais complexos onde se mede a umidade do solo para saber exatamente quanto tempo essa válvula solenoide precisa ficar acionada, e até medidores pluviométricos para identificar se choveu ou está chovendo para que o sistema não seja ligado sem necessidade. Talvez esse seja o meu primeiro e mais simples sistema de automação residencial, usando um dispositivo tão simples, mas que mudou a forma do qual eu olhava para a engenharia de automação. E você, usa válvulas solenoides em outros lugares? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, e caso você queira que eu te ensine a como fazer o mesmo sistema de irrigação que eu fiz, que dá para controlar até pelo celular, deixe aqui nos comentários se isso te interessa. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem curtir também, e que com certeza vale a pena dar uma conferida, então clique em um deles. Eu sei que eu peço em todo vídeo, mas ajuda a gente deixando seu like e se inscreve no canal, porque faz muita diferença pra gente. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.